Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como apagar as pesquisas da Google, né? Porque a gente faz muita pesquisa e muitos sites e fica tudo armazenado no seu navegador. Vou mostrar para você aqui. Você abre o seu navegador, vai um tripontinho em cima aqui. Tem duas maneiras. Tem aqui no histórico, né? Tem por aqui também, ó. Tem configurações. Vai depois em privacidade. Essa aqui embaixo, aqui no último aqui, em par de dados de navegação. E aqui você tem as opções, tá vendo? História de navegação, cookie de dados do site, né? Imagem de arquivo, né? Tem uma opção, tá vendo? E aqui, em todo o período, aqui em cima aqui, tem um frestinho aqui. Estou falando aqui, última hora, as últimas 24 horas, os últimos 7 dias, as últimas 4 semanas, tudo o período. Então, você pode escolher, né? Aqui embaixo tem um perdado, né? Você pode vir por aqui também, ó. Cortar. Cortar. Nos tripontinho aqui, novo aqui. Vai em direto e histórico. Duas maneiras. Por exemplo, assim, a pessoa, por exemplo, que tem no seu navegador. E vai lá em histórico, né? De pesquisa seu. Ele pode saber em que site você entrou, por exemplo, né? Ele vê tudo aqui, não tem como escapar. Ele vai ver tudo do site que você entrou, né? Qualquer site que você editou, vai ter que imaginar. Por exemplo, ele tem o Google+, o Google+, que tá, né? Mais nada. Lá tem muito site. De lá, ele entra outro site, né? YouTube também. Ou seja, vai ficar tudo aqui, mais nada. Então, se a pessoa pega, por exemplo, o celular, né? Quer ver qual site você entrou, ele vê tudo aqui, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Tudo site. No caso que eu pesquisei pesquisa, né? Que marca o site, né? Tudo site que você procurou, tudo aqui é marcada. Então, é uma maneira de... Até se daqui limpar da navegação. Se for limpar, não vai ter problema nenhum. Porque vai limpar só as pesquisas mesmo, né? Então, isso aqui é bom. Sempre assim, a cara que dizia, é bom fazer isso. Eu vou limpar da navegação. Vamos limpar da navegação. Limpar, vai por lá pra cá. Limpar dados. Aí, tipo assim, você escolheu, né? A vez você não quer apagar algumas imagens, né? Por exemplo, só de imagem aqui, libera 173 MB. Não é só que é tudo imagem de site de navegação, né? Não tem nada que a gente pode publicar e apagar nenhuma foto, ou nada. É só... É, referente a pesquisa que você faz, né? Limpar dados. Limpar. Guardar um pouquinho. É, quanto mais pesquisa você tiver, mais demora, né? Acabou. Ou seja, limpou, né? Vamos botar lá agora. Você vê. Botar um pouquinho de pontinha aqui. Histórico. Você também tá lindo, tá vendo? Então, ou seja, fica limpinho, né? E a pergunta que a pessoa que entra aqui agora, não vai saber qual foi a pesquisa que você fez, né? Então fica limpinho. Se for a navegação, começar tudo de novo. Então, é isso aí mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Então, um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.